Saudade e paixão, cruel solidão Que bate em meu peito e pere o coração Pensando em alguém que não me quer bem Às vezes eu penso que não sou nenhum A noite é tão fria, saudade de um dia E os meus pensamentos só buscam você Mas eu me encontro num triste abandono E a noite eu sem sono só penso em você E nesse abandono eu desfaço a saudade Beber é o remédio pra minha ansiedade E nesse abandono eu desfaço a tristeza E termino as noites chorando na mesa Meu coração se cansou de sofrer Se eu tô bebendo É por amar você A noite é tão fria, saudade de um dia E os meus pensamentos só buscam você Mas eu me encontro num triste abandono Da noite eu sem sono só penso em você E nesse abandono eu desfaço a saudade E nesse abandono eu desfaço a saudade E termino as noites chorando E termino as noites chorando na mesa E nesse abandono eu desfaço a saudade Meio coração se cansou de sofrer Beber é o remédio pra minha ansiedade E nesse abandono eu desfaço a saudade E nesse abandono eu desfaço a tristeza E termino as noites chorando na mesa Meu coração Se cansou de sofrer Se estou bebendo É por amar você